Música Salve galera, Lucas Fios aqui, AFV Pro, começando uma nova série pra vocês Que vai ser a Road to Arnold Classic, que vai ser a jornada pra minha estreia no Profissional Que eu tô bastante animado, porque faz tempo que eu não estreio em nada Já tô competindo já faz quase 7 anos Então, eu tô indo sem pressão, mas ao mesmo tempo ansioso Então, eu vou começar essa série, eu vou tentar gravar uma vez por semana Pra vocês poderem acompanhar a preparação E hoje eu fiz um treino aí legal, porque eu tô aqui em Santo André E eu pude fazer um treininho com um amigo meu, Japa E aí eu vou dar uma luz pra vocês de como é que tá meu treino agora O que muda em treino de preparação, em treino de off-season Então, meu treino, na verdade, fica a mesma coisa Off-season ou prep contexto que você usou pra construir músculo vai ser o que você vai usar pra manter ele na prep Porém, nessa preparação eu tive umas mudanças no treino Na verdade, um pouco antes, no off-season ainda Porque eu percebi que pela academia que eu tava treinando e os pesos que eu tava utilizando Meu corpo não tava mais recuperando bem, eu tava começando a ter muitas dores Eu voltei a treinar no estilo que eu treino, que é o que eu vou explicar aqui agora Então, como vocês viram aí no treino, eu divido meu treino em 4 fases Eu faço a minha primeira parte do treino voltada ao movimento que eu ganho conexão com o músculo Preparando ele, irrigando com o sangue, fazendo um bom pump Pra quando eu for pro segundo movimento Que é um movimento que geralmente a galera começa, que é um movimento pesado Eu prefiro deixar pro segundo, que assim você consegue já estar mais aquecido Então pra ele é mais seguro e a força volta Lógico que no primeiro movimento você consegue fazer mais força Mas mesmo quando você faz a segunda, a partir de um tempo começa a ficar tranquilo Então a segunda parte fica responsável pela carga pesada E a terceira parte é a mais voltada pro pump Às vezes eu posso fazer um superset, drop set Ou às vezes umas séries mais diretas, quando eu não quero forçar muito Como foi o caso de hoje, que eu tô focando mais em braço Então eu não queria levar muito tempo com as costas, que já é um músculo forte pra mim E terminei com algum movimento geralmente que alonga No caso hoje a gente fez lombar Porque como eu disse, meu foco agora tá sendo em braço Eu não quero gastar muito tempo com costas E aí eu fiz o bíceps Fizemos dois exercícios só Porque a minha divisão de treino agora são três treinos de braço na semana Então eu treino pesado mesmo, uma vez com costas, uma vez com peito E aí eu faço mais dois treinos de superséries Pra bíceps e tríceps E aí eu faço isso durante quatro semanas, um período de alta frequência E aí depois de quatro semanas eu troco a frequência alta pra outro músculo que descansa o braço E aí eu consigo sinalizar mais hipertrofia dessa forma De uma forma mais científica, de uma forma mais específica do que com carga E tem me prevenido muita lesão Então o treino hoje a gente começou na barra fixa A gente fez séries um pouco mais fechadas, terminando o puxador um pouco mais aberto O que vai mudar o ângulo da dorsal, o ângulo que você vai conseguir atingir nas costas Então quanto mais próximo, mais pra baixo você consegue atingir Quanto mais pra fora, mais adução vai ter Então mais a parte de cima vai ser ativada Apesar de ser um músculo só, a gente consegue dar ênfase em diferentes porções Depois disso a gente fez o hackbull, que é um movimento pesado A gente foi até seis placas de cada lado E aí a gente fez um drop set, dois drop sets Um drop set pra dez repetições, um drop set até a falha Porra! Aí ela tá indo pra gente lá Deixa eu te esforçar Vamos poder de três, porra Ixi, a barra vai ali Vamos, dá mais, vamos, quase Vamos, volta dessa, vamos Tá fácil, vamos Subiu Subiu Três Dois Três Quatro Cinco Três Um Sete Vamo 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 Fazer Vamo 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 É o último Vamo 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 Eu faço mais focado Voltado para a parte de baixo Já eu tenho pegada diferente Eu trabalho direto onde é o meu ponto mais fraco nas costas E aí eu terminei com a Lombar Foram quatro séries ali só de movimentos Com o peso do corpo Até a fadiga Depois disso a gente fez as roscas É a única vez na semana que eu realmente faço até a falha O próximo da falha, eu fiz a rosca halteres no banco. Você vai ver que eu inclino o tronco. Quando eu inclino o tronco, é porque pela minha estrutura no braço é mais larga do que meus ombros. Então, ele segue no sentido diagonal. Então, isso acaba colocando mais pressão no cotovelo. Se você sente que tem limite, geralmente no punho ou no bíceps, pode ser que você não consiga ter esse nível de rotação. Então, o que eu faço é eu inclino o meu corpo, como vocês veem no vídeo, para poder ficar bem reto com o foco de força da gravidade. Então, ele fica alinhado com todas as minhas articulações e aí me permite treinar sem dor, que era um problema que eu tinha antes. E eu terminei também, de novo, com um movimento onde eu consigo alinhar as articulações no scotch. E terminamos com o abdômen. O abdômen eu faço na preparação todos os dias. Na verdade, eu faço três vezes por semana agora. Eu aumento para todos os dias a partir de dez semanas, com foco em ganhar resistência. O abdômen, depois de um certo período de seis semanas de treino, ele costuma estagnar. Então, eu não costumo treinar o abdômen sempre diretamente. Mas, na preparação, eu gosto de treiná-lo diretamente, porque você tem um aumento da resistência também, o que vai te ajudar nas poses. Então, quando você for competir, você vai precisar de resistência para manter as poses, para manter o abdômen contraído. E é por isso que eu gosto de treinar mais o abdômen na preparação. Então, eu vou dar mais respaldo para vocês de como vai ser esses treinos agora na preparação, se vai ter alguma mudança. Porque é uma preparação nova, eu estou usando coisas novas, estou tomando mais coisas do que eu estou acostumado a tomar. Então, isso faz diferença para mim. E a minha dieta vai ser diferente, a abordagem vai ser diferente, a seriedade do campeonato é diferente. Então, eu não sei como isso vai ser, vai ser uma novidade para mim. E vocês vão acompanhar junto comigo, eu vou ficar surpreso o quanto. E eu espero que seja uma boa surpresa. Então, acompanhe a série aí, me deixe em saber o que vocês querem ver em relação à minha dieta, ou ao que quer que seja que vocês queiram saber de mim, da preparação, que a gente prepara uns vídeos exclusivos somente para esse conteúdo. Então, é isso aí, a gente fica por aqui, já está tarde, a gente tem que voltar para casa. Então, curte aí, se inscreve no canal, compartilha que essa série vai ser bem legal. 16 semanas, e é isso aí. Ficamos por aqui. O cara está filmando a minha cara, eu acho. É fazer abdominal assim, para ficar com o abdômen legal, gente. Abdomen, parabéns. É, eu sei fazer, hein. Porra. É, nada, depois eu brinco a ficar enorme, assim, fica mal feio.